E aí, vaqueirama do canal! Mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui com a participação ilustre de Magão e hoje ele vai estar puxando minha orelha, né Magão? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Esse final de semana passado teve uma vaquejada, um bolão aqui nessa pista aqui de John e eu participei, foi a primeira vez que eu estava correndo num bolão com a nossa égua, a Lady Steel e Magão falou muitas coisas, erro que eu cometi pra gente evitar a fazer. Foi quatro corridas que eu tive, só foi um com sucesso, mas mesmo assim não foi sucesso que teve erro ainda, né Magão? Mesmo que eu derrubei, mas foi cagado, né? Mas faz parte, tá no script também, né? Foi umas carreiras assim meio maletosas, mas pra muita gente aí, mas nós estamos iniciando, essa foi a... Primeira vez que você ganhou assim... Primeira vez que eu corri na... O bolão mais forte, né? O bolão daqueles do curso daquela vez, e agora o bolão mais forte foi a primeira vez, né? Foi. Mas mesmo, são muitas coisas que interferem, né? Nervosismo, às vezes eu ver o pessoal da família ali lá de fora pra ver, se o coração bate mais forte, você não... É complicado, eu sei como é que é. O barulho, o locutor falando o nome da gente, você tá doido. Era o sonho meu, era sempre ter um locutor falando o meu nome, correndo, o animal da gente. E lembrando, vai caramba, antes de começar o vídeo, fazer a reação aqui, vai lá no site da Vila Horst, tá tendo blusa. Infelizmente, esse não mandou pra você desse jeito, você só mandou M, a sua tem que ser G, GG? Tem que ser G, né? Que eu tô meio forte, né? É, forte, né? Fazer academia, né? Mas como você disse, se for de graça, serve, né? Não é? Vem que apertar, hein? Se comprar, é que é G, mas se for dada, a M serve. Serve, né? Até a P. Não vai dar um jeito, então. Lembrando, se você quiser blusa personalizada de vaqueiro, boné, lá tem tudo. Vou estar deixando aí na descrição. Você falando que veio pelo Vaqueira Atualizada, entrando lá, colocando o cupom Vaqueira Atualizada10, você vai estar ganhando um descontão. Compre essas blusas aqui, ó, blusa show. Tem boné também. Tem tudo. Lá vem de botina, tudo quanto é coisa que você quiser. Lá também agora tem aquelas blusas UV. Você que gosta de uma cavalgada, gosta de uma vaqueijada, pra não queimar tanto, essas blusas são bacanas. Vai lá, entra no site aí e compre seu produto que envia para todo o Brasil. Então, chega de enrolação, né, Magão? Bora trabalhar, né? Bora trabalhar. E eu quero que vocês, igual a gente falou, eu quero que você seja sincero. A gente, eu separei os vídeos lá, teve muito vídeo, foi desmantelado, seja no dia lá que você falou pra mim, mas só que na adrenalina, eu nem vi eu fazendo aquilo. Você não assimila o que você tá fazendo. É, igual assim, os cursos, você foi falando, foi falando, a gente tá acompanhando esses cursos aí e eu continuando, eu fiz um erro que o que você fala que não é pra cometer, eu fiz. Acabou fazendo. Acabei fazendo, mas é difícil demais, na hora lá a gente dá um branco, não é, sei lá. Até a gente que já tem uma certa bagagem, claro que a gente tá, um vacilo, também se erra, isso é normal, ainda mais se iniciando, eu sei bem como é que é. A gente já sabe correr, um dia a gente já foi iniciante, eu já vechei tanto que eu já coloquei a luva no braço errado, pra você ter ideia, nervoso. Nos vídeos aí que tem os comentários, né, os críticos, né, de plantão, que fala, que fala muita coisa, critica a gente, mas a gente tá aqui pra aprender. Lembrando, aquela lá foi a primeira vez que eu corri na égua, é, tipo assim, se for contar quantas vezes eu corri em vaquejada, não tá tendo um ano. Não, não tem um ano, se for contar, não dá umas cinquenta vezes nos cursos. Você começou na época dos cursos, né? Foi. Primeira carreira aqui, já foi maletrosa demais, o vagão vai tá falando aqui com o seu olhar crítico, o que é que eu deveria ter feito e o que é que a gente tem que fazer para melhorar agora, da agora pra frente. Bora que bora, iniciar. Play! Aqui, ó, tá vendo? O Gui, nós estamos falando, o que eu falei com você, que a gente precisa corrigir nela, você viu que ela sai dessa mão para trabalhar nessa outra, você viu, né? Ela desloca a paleta aqui, ela folga essa mão para trabalhar nessa. Beleza? Aí, fala, né? Vai lá pra frente, vai lá pra frente, vai lá pra volta. Aí, ó, o Gui, eu falei com você de novo, você fica lá atrás, você tá deixando ela muito pra trás. Ela tá vindo com a paleta na, na, nos pés, nos pés, na garupa do boi aqui, ó, no colchão do boi, então, quer dizer, ela tinha que vir no mínimo com a paleta no sovaco da novilha, mais ou menos, sua perna ali no meio da costela, que deu pra ver melhor, pra você ver, ó, olha que você tá, ó. E ainda descolado dela, né? Descolado, entendeu? Tá longe demais, aí tá chegando a faixa e ó, a distância que você tá dela. Você passou a volta, só que você... Olha o que que faz, ó, quase que eu caio. Vem aí, ó, você, aí, o que que acontece? Acontece aqui que eu falei com você, hein? Quando você solta ela aqui, ó, ela quer ir, mas sua mão tá na garganta dela, ó. Você pegou na garganta dela, ó, eu te falei. E como, isso aqui é o que a gente fala de boi armado, você armou ela de longe pra tirar por cima, aí você pegou na garganta dela, você trouxe ela pra dentro do boi. Quer dizer, aí, ó. Aí perde a força dela, né? Perde a poeira, perde, ó, aí, ó. O peso, o peso do seu corpo tá todo em cima do pescoço dela, ela tá assim, ó. Então, olha aqui, ela já perdeu totalmente o, 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 o direção. Foi uma coisa que você falou comigo, foi durante a, a corrida ainda, que é a mesma coisa de eu pegar em você aqui, assim. É, você pegar aqui, é, exatamente. Outra coisa é pegar no peito, você tem mais força pra fazer do que no pescoço, né? Aí ela, ela perdeu o senso todinho, ó. É, no tanto que eu trouxe ela, né? Você trouxe ela pra cima do boi, entendeu? Aí, depois que você voltou, que você soltou. Primeiro passo é, é aqui no portão, corrigir ela no portão, pra você ver que ela, ela sai da mão de apoio e pá, aí, ó. Nesse ponto aqui, ela vai trabalhar na mão de lá, ó, que é a mão de fora. Então, tem que trabalhar ela pra ela ir, em vez dela fazer isso aqui, ela tem que ir pra cima do boi, ela tem que jogar o boi pra cima de John, entendeu? Aqui, botar o boi, é, botar ela lá pra frente. Passar a volta do boi, tá lá, mas no anuvia dessa carreira aqui, ó, ela tem que ir na mão, o tanto que ela vem atrás, ó. Ela tá lá, ó, ela tá praticamente, ela tá quase no meio da pista, ela tá atrás da anuvia. Na que chegou perto, ainda tava longe. Ainda tava longe, entendeu? Igual um boi desse aí, não adiantava nem puxar. Não adianta nem puxar, aí parece que você tá bem segurando ela, tá vendo? Parece que você tá cismado que ela vai passar. Você não liberou ela, você tá... Talvez ela quis ir e eu segurando. Igual você fala, no portão essa água tá... No portão, ela tem que ser corrida ao extremo no portão, porque... Mas o problema é que ela fica quieta, você tá vendo nos treinamentos que a gente tá fazendo aqui, ela fica quietinha, quietinha, mas parece que na hora que o boi encosta nela, ela... É, não tem que trabalhar isso aí. Isso aí nela, entendeu? Naquele boi pequeno, parar de correr boi corrão uns dias e botar só naquele boi, naquele boi moedor, ensinando ele a empurrar. Esse daí já é outro, outra carreira. Olha aí, ó, onde é que você tá aí ainda, ó. Mesmo assim é atrás. É, o boizinho, a carreira é boa e ele ainda tá atrás, ó. Tá vendo? Ela tá lá. Comecei a agasaiar, mesmo assim foi longe, ela quis descolar aí, ó. Quis descolar. Ela foi... O problema meu é que eu não tô conseguindo ir no pescoço direito. É porque... Mas sabe por quê? Olha a distância que ela tá do boi aqui. Ela tá longe do boi. Porque o cabo já tá esticado, né? Na hora que eu fui no pescoço não deu pra apoiar direito. Ela tem que vir colada pro cabo empim aqui, ó. O cabo tenta aqui. O cabo, no caso, tá vindo assim, ó. Foi uma alegria na hora que derrubou, mas não foi certo, né, Magão? Não foi certo? Foi uma cagada. Ó, ó, ó. Olha essa empinada dela. Aí, tá vendo? Você viu aí? A virada que eu dei errado, né? Foi, benção. E aí, Magão? O que ela viu essa égua aí, nessa hora? Ela tem, ela tem, tipo, alguma cosca, algum trauma no portão que ela tem medo de boi encostar nela. Aí você viu que eu fiquei quietinho, quietinho. Mas isso aí foi alguma coisa. Isso é questão de corrigir no portão. Isso aqui, pô, o que ela faz aqui? Ela faz aqui porque aqui não tem como corrigir ela. Igual essa aqui, ó. Olha essa empinada aí dela. O que a gente faz aqui? A gente pode trazer o carro de som, a esteira, mudar tudo. E aqui é hora da correção. Ela baixar aqui, agora ele tá na correção. Traz ela pra dentro do círculo. Mas essa, no treinamento, ela nunca fez isso, hein? Mas, como diz Gilson, é procurar... Fazer ela errar. Exatamente, induzir ela ao erro pra corrigir ela. Fazer igual o fato de ter uma vaquejada, botar ela com esteira, colocar... Aí ela já descobriu que foi fazer força, talvez ficou aí estressado, né? Também isso acontece, também. Agora é correção. Aqui, ó. Aqui, ó. Esqueci, você devia ter... Eu virei pro lado errado, ó. Você devia ter virado pra cá. Pra quê que eu fui virar pra aquele lado? Aí, na hora que eu fiz isso daqui, a cabeça do boi já tá pra lá, né? O boi já tá virado aqui, ó. Pois é. Na hora que ele virou aqui, meu amigo, tchau. É, tchau, ó. Já era, já era. Foi sim, bora. Olha, correu, correu, correu. É o que você fala. Mas essa égua também, ela corre também. Nossa. De novo, eu virei pro lado errado. Virei pro lado errado. Talvez se eu tivesse virado, eu tinha diminuído um pouquinho a velocidade do... Tinha, você tinha... É, num negócio desse, o que você pode estar fazendo? Em vez de você ir pra cima da novia... Esse daí já é outro, pai. Em vez de você ir pra cima da novilha, você vem, você tenta passar dela. Entendeu? Pra ver se ela risca. Entendeu? É, esse daí já ficou. Esse daí, eu acho que já é outro. Não, esse aqui já... Aí, ó. O negócio... Mas numa tá longe ainda, né? Você tá muito longe. Ó, a profissão que ela tá aqui, ó. Tá longe demais. Demais, demais, demais. Eu acho que talvez... Tem uns dias eu vi que você tem uns treinamentos com uns boi corrão aqui. Você falava que baixava pra pegar ela, partia. Talvez você podia estar nessa cisma. De ela querer passar do boi. O que você veio aqui? Vê se ele pular, você foi pra frente, ó. Talvez você pula o cabo esticar. Ó, onde é que você vai montar, ó. No gogó dela? No gogó. Ali, um boi desse tamanho aqui pra você tirar a garra no gogó é complicado. Tem galo que aguenta, não. Você tem que dar um jeito de trazer ela mais pra dentro e pegar mais proza da peiteza. Por ruim que o pescoço dela é curtinho, né? Aí você tem que sair bem na cela e pegar... Aí você quer o... Aí é treinamento mesmo, né? É, se bem que aqui você é o certo, ó. Agora o negócio é só baixar mais a mão. Talvez trazer ela na red... Dar um toque na red... Esse aí eu acho que é o último boi. Aí eu... Eita, porra que fez, porra. Esse aí feito. Aí, de novo. Que carreira. Pode encostar mais, né? Você tá muito atrás. Você tá precisando ir mais pra frente. Aí, ó. Entendeu? Você tá precisando ir mais pra frente. Eu tô deixando ela muito nos pés. Ela tá vindo muito nos pés pra cá, ó. Eu tô caro na caminha, tem que ir sobrando. Botar aqui, botar um carilhão um pouquinho pra fora aqui, ó. E dar espaço pra ela. Solta aí. E não ir no pescanso. Isso, porque até então, pelo fato de você estar no pé e meio folgado, o cabo já tá ficando esticado. Então, você não tá dando espaço de pegar ela aqui, ó. Você já tá descendo ela e o cabo é esticado aqui, ó. Já tá fazendo força nela. O animal tem que vir aqui. Ou a mão na cabeça da cela, ou a mão no meio aqui, ou a mão mais pra cima, não interessa. Mas a posição do cabo tem que vir aqui, tem que botar a mão vindo aqui, ó. A posição do cabo é aqui, ó. O seu tá vindo aqui, ó. Tá vendo a mesma diferença? Uhum. E a hora que eu trago pra cá, meu joelho vai ficar morrendo no meio da costela do boi ali, ó. O lugar que ele não... no meio da costela. Se for um boi que estiver correndo mais pouco, você traz um pouquinho mais pra trás. Um boi mais corrão é no meio da costela, aqui, ó. No meio da costela jogando pra dentro. E ela tem essa deficiência de não galopar nessa mão. Então ela não empurra o boi parceiro. Não empurra. É. Você vê que a hora que ela pede o boi, ela tem que causar que ela pede o boi, ela faz isso pra poder sair nessa mão. É onde ela empina também, né? Porque ela não está sabendo. Então ela ensina ela a trabalhar bem nessa mão. Trabalhar nessa mão, ensinar ela a fazer ciclo, fazer o olho, trocar de mão. Ela tem essa deficiência de trocar de mão também. Ela galopou muito rapidinho. É porque ela é muito acelerada. Então, às vezes, o que a gente faz? Pode trabalhar sem espora ou com a espora bem no cachorro menor. Pra ensinar ela a ter controle de velocidade e saber trocar a mão na hora certa. Porque ela é bem flexionada. Você vê que ela é morada até demais, assim. Leva até demais, né? Até demais. Isso não é... Nós não estamos falando que ela foi mal domada. Não estamos falando que... Não. É que, às vezes, pulou etapas. Ninguém sabe o que foi. Talvez ela pode ser uma anima mais agitada. Não. Bora riar logo. Não fica muito enrolando, não. Ria logo. Bora montar logo. Então, às vezes, acontece. Eu já fiz isso. Então, é porque, às vezes, o pessoal fala... Ah, tá falando que a égua é mal domada. Não é isso. Foi o que aconteceu naquele dia que a gente fez o vídeo falando qual... Eu coloquei no título qual defeito a égua tem. O erro meu foi esse. Mas não é o defeito. Não é defeito. É a dificuldade que ela tem, né? É a deficiência. Igual a gente toda... O animal que tem algum problema, ele tem alguma deficiência. Então, você tem que descobrir qual a deficiência que é. O cara tem algum problema, o cara está fazendo isso, aquilo ou aquilo. Ele vai ter alguma deficiência. Não tem jeito. O meu cara não sai muito. Ele está imbicando. O que? Vamos olhar. Ele sabe o que é a roupa nas duas mãos? Sabe. Ele sabe trocar de mão? Ele está leve de paleta? Ou ele cai de paleta? Ele está duro? Como é que é? Como é que não é? Então, a gente procura para corrigir. Você corrige fora para poder dar certo lá dentro. Você não pode corrigir lá dentro. Se ela tem algum problema, não tem como corrigir na pista. Eu tenho que corrigir aqui fora. Não é que é aquelas exercícios que eu faço. Flexamento de pescoço, ferramenta de nuca, ferramenta de costela, de garupa. Esbarro, recuo, rollback. Foi esse. O vídeo hoje foi falando qual foi o da égua. Sei que a égua tem algumas dificuldades. O Magão viu algumas dificuldades. No decorrer da semana agora e dos meses aí, o Magão vai estar mexendo com a égua. Falei com ele, ele negociou. Ele falou que vai pegar uns quatro bonés aí. Eu estou recebendo tudo. Cesta básica, gasolina, boné, pedaço de carne. É, pedaço de carne, cerveja. Não, não, não. Eu faço qualquer negócio. Quem é bom do negócio é eu. Vem aí e fala que é vaqueiro atualizado, mas eu não sou vaqueiro não. Estou iniciando agora mesmo. Por isso que eu quero iniciar do jeito certo. Fazendo o certo. Isso aí. Igual no início. É puxar os vídeos antigos aí e ver que a gente fazia tudo errado. Montar no cavalo errado. Fazia tudo errado. Agora faz pior ainda um pouquinho. Continua fazendo errado, mas já, tipo assim, menos um pouquinho, né? Está menos ruim. Está menos ruim agora. Mas, então é isso, vaqueiro. Espero que vocês tenham curtido. Sei que esse vídeo aí vai servir para quem também tem um cavalo. Com certeza tem muita gente aí que está nos acompanhando que está passando pior ou melhor um pouquinho do que eu estou passando. Está passando ainda, né? Que eu não melhorei ainda. Nas próximas corridas, futuramente, daqui a um ano, dois anos, pode ser que a gente vai conseguir alguma coisa. Mas bora tentando fazer o certo. Para estar sempre fazendo o certo e o errado não ser a gente ou o cavalo. Pode ser alguma coisa que a gente não deu conta mesmo. O errado está no script. A gente tem que minimizar os erros, né? Porque a vaqueada é um esporte que não aceita muito erro. É mesmo, né? Você tem que ser 100% correto. Essa oportunidade aqui, galera. Também estamos vindo aí. Daqui a uns dias também tem a grife nova aí de boné na área, viu? Vagazinho, estamos aí. Logo, logo aparece. E avisando também quem for aqui de Brasília e de Minas, que a partir da semana que vem, creio eu que a partir da metade da semana para o final de semana, lá no bar de Dona Lúcia, no bar Rancho JL, vamos ter um carneirinho assado. Vamos estar servindo um carneirinho assado para a galera, viu? Vamos fazer um treino legal, vai ter uma maldinha de viola uma vez por semana, uma buchadinha com feijão branco, uma feijoadinha, viu? Logo, logo. Aguarde. Obrigado. Abração a todos. Então é isso. Chama. Show. Quem assistiu até o final, comenta o que? Primeira coisa. Pode? Carneiro. Carneiro mania. É, comenta carneiro mania. Saber que você assistiu até o final aqui, que você é um vaqueiro show, uma vaqueira show. Chama, aperta no vinho aí, macarrão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho